Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos hoje na nossa série Survival, onde, cara, no último episódio domamos esse Parasauro e domamos também este Piteiro, cara. Deixa eu dar uma aumentadinha só no Gama aqui, para não ficar tão... Cara, que isso? Que isso, velho? Ah, pode brincadeira, mano. Deixa o chato, velho. Sai! Sai, cara! Caramba, mano. O cara é chato, velho. Ainda batia no Parasauro ainda. Sorte que eles estavam no passivo, senão já ia fazer aquele regaço, cara. Meu Deus do céu, a gente não pode nem aumentar o Gama, sossegado. Galera, deixa eu aumentar um pouquinho o Gama. Aqui, ó, seguinte. Se você aumentar o Gama, galera, tenha em mente que vai ficar bem claro mesmo. Dá uma olhada aqui para vocês verem. E hoje, galera, a gente vai... Como é uma série que vai dar continuidade de 63 episódios, eu acho, ou mais, não sei. A gente vai fazer o básico aqui, cara. A gente vai atrás de itens, vamos atrás de metal, vamos atrás de coisas e tal. Só que a casa vai ficar nessa situação aqui, galera. Então a gente vai domesticar, a gente vai cultivar. Vamos fazer o básico do básico no Ark. Então, quem quer assistir a série, já apoia a série. Apoia aí, como algumas pessoas falaram, metadeu, apoia a série. Então, se tu apoia, mano, mete o dedo no like. Lembrando, cara, que eu fiz a minha casa aqui, tem algumas partes aqui. Olha só, cara, eu passei tudo para essa... Caraca, velho, deixa eu ver aqui. Não, está tudo certo aqui, cara. Ficou com duas aqui, ó. Lumber Selling, só que está com a... Olha lá. Está com 10 mil de vida aqui, cara. Que isso? Vamos lá. Galera, hoje a gente vai pegar um pouquinho de metal. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que está o nosso... Ó, está com carne, beleza. Vou aumentar o peso dele, cara. Deixa eu ver aqui. O que eu preciso tirar aqui, galera? Eu acho que eu vou tirar a carne e eu vou colocar lá. O que eu acho bacana, galera, do sistema aqui do... Deixa eu tirar essa carne de frango aqui. Vou deixar só a carne normal aqui. Deixa eu sair daqui. Espera aí. Primeiramente, vamos organizar a situação, cara. Agora esse murinho aqui ficou da hora, hein, galera. O que vocês acharam do murinho aqui do tio mentado? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui... Essa carne aqui. Deixa eu aumentar o meu dano. Aumentar um pouco mais a vida. A estamina. Beleza. Já aumentamos aqui o que a gente precisa. Deixa eu ver aqui, cara. Estou com algumas... Bolhadeiras aqui. Nove bolhadeiras. Estou com 18 parede aqui, cara. Eu já vou colocar isso daí, porque é o seguinte. A gente já está fechando aqui essa parte da base aqui. Eu não sei se dá para pôr em cima. Dá para pôr em cima? Não dá para pôr em cima, cara. É só o murinho mesmo para estar fechando aqui, ó. Mas é bem bacana, cara. Dá para... Ó. Você coloca aqui, ó. Bem encostadinho, ó. Show de bola, cara. Aí, ó. Vou dar uma fechadinha só para a gente ter uma proteção mais ou menos aqui. Para esse bicho carnívoro, alguma coisa, vir aqui não atacar a nossa base, cara. Dá para mim ir mais para trás aqui. Eu estava com medo de cair. Eu estava com medo de cair, velho. Imagina. Você está ali de boa, de repente, pumba. Cai lá para o chão, lá. Lá para baixo. Deixa eu ver aqui. Aí. Estamos aqui. E aqui, próximo do pântano, galera. Onde é que eu estou aqui? O negócio está feio, cara. Eu estou sendo atacado por cobras direto, velho. Beleza. Vamos colocar mais um aqui. Cara, esse modo Primitive Plus, ele se encontra disponível também no PS4. Muitas pessoas perguntaram, Metália. Tem para o PS4, cara? Isso daí? Tem, cara. Tem para o PS4, cara. Só você. Dá uma olhadinha aí. Depois eu vou estar explicando. Se você tiver alguma dúvida de como coloca. Eu sei que muita gente vai falar, Metália. Isso aí qualquer um sabe. Mas tem gente que perguntou para mim, Metália. Como é que faz para habilitar o Primitive Plus? Que eu não sei, cara. Eu não sei como é que habilita. Então, eu vou... Se você tiver dúvida, deixe nos comentários, tá? Que eu vou estar falando para você. Ô, louco, velho. Deu uma bugada aqui geral. Deixa eu ficar atento aqui para ver se não vem nenhum... Nenhum bicho aqui me atacar, cara. Porque eu estava aqui de costa de boa. Veio uma cobra e me atacou, velho. É, aqui é perigoso, cara. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Vamos fechar aqui rapidinho. Para a gente já ir atrás do metal, cara. Porque o metal... Eu vou estar fazendo algumas... As armaduras e tal. As coisas necessárias, né? De metal. Que vocês já estão ligados, né? Deixa eu colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui. Olha, galera. Que bonitinho que fica, cara. Fica uma casinha bem feita aí, ó. Toda fechada. Logicamente que a gente vai precisar de mais itens para estar fazendo aqui, cara. Não consigo mais fazer. Beleza, galera. Já deu uma fechadinha aí só para... Para deixar a casa mais ou menos de boa. Deixa eu dropar alguns itens aqui. Que eu não vou ter necessidade de estar utilizando. Essa machada eu tenho normal aqui. Beleza. Vou dropar, galera. Ai, ai. Não, não. Isso aí, não. Isso aí eu vou usar, cara. Cadê, cadê? Está aqui, beleza. Isso aqui eu vou usar. Essas quatro lanças aqui. Porque, por enquanto, eu não tenho metal para estar fazendo. Os normais. O estilingue eu vou utilizar. Esse machado aqui. O pessoal falou para mim, esse machado, esse martelo, falou que era para dar torpor, cara. Então, vamos deixar aí para dar torpor na galera. Deixa eu jogar essa abelha fora aqui. Eu não quero abelha. Tabaco. Se o lugar é cílio, isso aí deve ser tabaco. O couro eu vou deixar e a pena eu vou deixar, galera. Vamos guardar alguns itens no baú. E vamos lá atrás do que a gente precisa. Aqui é o negócio de cozinha que eu vou colocar aqui mesmo. Beleza, galera. Agora nós vamos ali na montanha, logo ao lado aqui. Já vamos pegar metal. Porque aqui tem metal, que eu sei. Deixa eu aumentar o peso dessa criança aqui. Vamos ver aqui. Cadê? Vamos aumentar seu peso, cara? Porque eu preciso do seu peso. Vamos lá. Beleza. Aumentei o peso agora aqui, galera. Do lado onde é que eu estou. Depois eu vou estar marcando a localização para vocês que fizerem base aqui próximo desse local aqui. Vocês sabem que vocês vão vir aqui. Vai ter metal de boa, cara. Lembrando que aqui é um lugarzinho propício para respaldo de titã. Isso mesmo. Aqui nessa parte de cima aqui, normalmente, sempre quando você está de rolezinho aqui, você olha aqui. Tem um titã aqui. Isso, fião. Ah, deu aquela barriada, hein? Ó, mais uma barriada. Ô, louco, rapaz. Que isso, cara? Que isso, cara? Piteiro cagão, velho. Deixa eu ver aqui se tem alguma caixa aqui. Não tem. Só temos o qualicerce aqui. Então, aqui, galera, nessa localização aqui, eu vou estar mostrando para vocês, ó. Deixa eu... Opa. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Entre 70 e 80 e 40 e 50, vocês vão estar achando metal aqui de boa. Então, vamos lá. Vamos pegar um pouco de metal para mim pôr para queimar lá depois. E tem cristal aqui também, cara. Se precisar de cristal, tem. Ó, tem limerstone, galera. Até agora eu não sei para que serve limerstone, mas depois vocês deixem nos comentários aí. Fala, metralha. Limerstone, ele serve para isso. Ele serve para aquilo. Ele serve para aquilo outro. Então, vai falando aí para a gente. Deixa eu ver se vai ficar pesado, tio. Vamos ver se vai ficar pesado. Porque normalmente sempre fica pesado, né? Olha lá. Ficou quase, quase. Quase não. Ficou pesado. Vamos dropar algumas coisas aqui. Pedra. Vou deixar as pedras, galera. Vamos lá. Vamos ver se ele vai agora. Vixe, não vai, cara. Está com 600 de peso. Limerstone também. 600 ainda, cara. Ô, louco, velho. É sério isso? E os packs de 200, cara? Normalmente é pack de 100. É isso? Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou ter que dividir aqui. Vamos dropar aqui. Pronto. Dá para ir? Dá para ir, cara? Vamos, cara. Não vai, galera. Vamos ter que dropar mais um pouquinho aqui. Mais 50. Deixa eu pousar aqui. Beleza. Agora vai. Galera. Vocês viram. O peso dele está complicado. Não está conseguindo nada. E ali, galera. Ali a gente já está perto da Redwood, cara. Ali já estamos perto da Redwood. Deixa eu ver aqui, cara. Se eu estou próximo aqui. Vamos na nossa basezinha marota ali. Está vendo? Cara, o que eu estou achando legal. Está vendo a minha base? Lá embaixo. Está renderizando bem mais rápido. Não sei se as atualizações que eles fizeram melhoraram isso daí. Mas já renderizou a minha base. Então, quer dizer. Eu estava longe e já consegui ver a minha base. Já consegui ver onde é que ela está. Então, ficou bem bacana isso daí, cara. Eu acho que, pô. Particularmente, o arco está melhorando cada vez mais, cara. Deixa eu ver se a gente acha. Normalmente, sempre tem espino aqui também, cara. Deixa eu ver aqui. Opa. Aí sim. Vamos que vamos. Esse aqui é o bicho cagão, cara. Vamos lá. Vamos colocar ali. Deixa eu ver. Cadê? Está aqui. Beleza. Vamos colocar aqui as nossas. Nosso metal. Cara, é ruim quando você vai em um lugar assim. Dropa muito metal, cara. E agora, galera? Nós vamos pegar e vamos atrás. Deixa eu ver aqui. O que eu pretendo fazer aqui? Vamos lá. Tem vários itens que eu liberei, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde eu consigo ver aqui. Tá. Temos os barrios. Temos algumas coisas aqui. Vamos ver aqui. Temos obsidian reron. Que, no caso, é a flecha de obsidian. O que é isso aqui, cara? Isso daqui é... Lure of the... Tá. Eu preciso de carne, cara. Vamos ver aqui o que faz isso aqui, cara. Eu vou pegar isso aqui só para mim ver. Beleza. Vamos lá ver. Olha lá. Liberou isso aqui. Vamos ver. Dá para fazer 25, cara. O que é isso? Caramba. Deixa eu ver aqui para que serve. É para por aqui, galera. Eu acho. Vamos ver se é. Não? Não. Não vai ali, cara. Isso aqui, no caso, é carne seca? Lure of the trap. Ah, tá. É para a gente colocar, galera. Como se fosse um sistema aí de... De armadilha, cara. Isso aqui é para fazer carne para armadilha. Que, no caso, é aquilo ali, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Dá para fazer 110. Cadê as armadilhas? Eu tenho armadilha aqui. Cadê a armadilha? Armadilha. Ou eu não fiz ela? Eu acho que eu não fiz ela, cara. Vamos ver aqui. A armadilha, cara. Ela é tipo um bagulhinho diferente, cara. Deixa eu ver aqui. Armadilha. Ela fica mais próxima ali dos itens lá, né? No caso do... Ah, é aqui, ó, galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, fresh trap. Que, no caso, é para pegar peixe, tá? Deixa eu ver aqui a outra aqui. Tem uma outra aqui que é uma... Tipo uma pedra, cara. Deixa eu ver. Cadê? 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 Cara, é difícil achar algumas coisas aqui. Aqui, não. Aprendido. Consome. Deixa eu ver aqui. Aqui, galera, ó. Isso aqui é... Parede de madeira e tal. Beleza. É... Death trap consome, cara. Vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Trap. Daí fica mais fácil, né? Aí a gente consegue estar achando o item, cara. Olha lá, ó. Achei aqui, ó. O que precisa fazer? Precisa de fibra, madeira e pedra, galera. Vamos fazer essas duas armadilhas aqui e vamos testar ela hoje para a gente ver aqui como é que funciona. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui só para mim ter o item aqui, galera. Vamos lá. Pedra, madeira e fibra. Então, vamos pegar fibra agora, logo de início. Depois a gente vai fazer os itens aí para estar pegando fibra, para não estar pegando... Caramba, cara. Eu estou com sede, velho. Depois a gente vai descer lá embaixo, lá. Para já estar pegando todos os itens necessários, cara. E, galera, apoia a série aí. Vamos deixar aquele likezinho maroto. E, metalha, quando você vai fazer aquele... Aquele servidor maroto para jogar com os inscritos, cara. Em breve, cara. Calma. Eu estou ainda ajustando algumas coisas. O PC meu agora que começou a dar um sinal de vida. Começamos a resolver algumas coisas. Então, cara, possa ser que a gente logo, logo faça algumas coisas aí novas no canal. Então, galera, é o seguinte. Quem quiser gravar com o Tio Metallia, está aberto o convite. Quem não quiser, está daquele jeito. Então, espero aí que a gente consiga resolver tudo, cara. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um pouquinho de pedra. Agora vou pegar um pouquinho de palha. Olha lá, já dá para fazer os itens. Vamos lá, galera. Eu vou fazer essa. E vou fazer também... A de peixe, galera. Vamos lá. Agora, eu quero saber como é que a gente utiliza isso daqui. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar isso aqui. Beleza. Ah, tá, galera. Olha, eu consigo colocar ela em algum lugar, olha. Por exemplo, eu vou colocar aqui perto do barco, que é uma localização aonde eu vou ter... Vou colocar aqui, assim, virado para lá. Beleza. Pronto. Agora, o que eu faço aqui? Ah, tá, galera. Eu consigo colocar... Ah, o que eu consigo colocar aqui? Deixa eu dar um... Deixa eu dar um transferir itens aqui. Não vai nenhum item, cara. O que eu posso pôr aqui? Bait is needed to cash fish. O que é isso? Ah... O que eu consigo colocar aqui? Ó, no caso, isso aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é trap bait. O que eu preciso é bait is needed to cash fish. Sei lá, cara. Eu preciso de algum item ali para pôr ali. Agora, vamos na pedra aqui. Então, quer dizer, eu preciso de pôr alguma coisa aqui para o peixe comer. Agora, eu preciso saber o que é, cara. Deixa eu ver aqui o outro aqui. Isso aqui é uma armadilha, ó. Vou colocar aqui a armadilha. Beleza. Vou acessar o inventário. Vamos ver se dá para pôr isso aqui. Vou dar um transferial. Ah lá. Consigo colocar aquela carne ali, ó. Para chamar os bichos, né? No caso, ela já está armada aqui. Já está com um item aqui necessário. E, cara, agora é esperar para ver como que funciona. Como que pega, né? Os bichos. No caso, temos a nossa armadilha aqui. Temos a armadilha de peixe aqui. Que, no caso, precisa de... Vamos lá. Como é que é? Catfish. To catfish. O que é isso? Bait is needed to catfish. O que é isso, cara? Vamos ver o que a gente precisa aqui. Vamos ver o que a gente precisa. Deixa eu ver aqui. Porque a gente vai aprendendo junto, cara. O que é isso aqui? Ah lá. Fish bait. É isso aqui que a gente precisa, ó. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Acabei de liberar. Fresh prompt. Que porcaria é essa, cara? Carne de peixe é isso? Vamos ver se a gente mata um peixe aqui e coloca aqui. Vamos ver aqui. Bicho, pior que se eu atacar algum bicho aqui, eles vão me atacar, cara. Esse bicho aqui vai me atacar. Se eu atacar qualquer um desses aqui, eles me atacam, cara. É mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui, cara. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou ver se eu pego... Caraca, velho. Tá difícil aqui. O tio metrônia tá mais atrapalhado do que segue em tiroteio, galera. Lembrando, galera, que essa série aqui a gente vai dar continuidade sim, cara. Independente do que aconteça, a gente vai até o fim. Até terminar toda a base. Até a gente ajeitar tudo. Espero que não venha piranha aqui, cara. Olha aqueles peixes ali, cara. Olha lá, tem mais peixes aqui, ó. Acho que se eu atacar um desses aqui, ele... Deixa eu ver aqui. Vamos lá, cara. Aqui, aqui, aqui. Aê, cara. Peguei aqui, ó. Será que vão me atacar agora, cara? Deixa eu ver aqui se dá pra fazer aqui agora um negócio aqui. Não, cara. Eu preciso de outra carne aqui. Eu preciso de outra coisa, ó. Fresh poultry. Agora eu não sei o que seria isso, cara. Vou pegar aqui a fritinha e comer um pouco. Eu peguei outras carnes de peixe aqui, cara. Eu peguei carne de peixe aqui, ó. Eu peguei, ó. Fresh filé. Fresh filé. E fresh filé, cara. Eu só peguei o filézinho. Hã! Eu só peguei o filézinho, cara. Vamos ver aqui. Será que se eu atacar aqueles bichos ali, vem? Vamos lá? Será que vem, cara? Ou eu tenho que pescar pra estar coletando alguma coisa aqui, cara? Se eu atacar qualquer um daqueles ali, eu sei que eles vão vir babando, cara. Tem algum aqui? Cara, eu vou atacar esse aqui mesmo. Chega aí, tiozão. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos ver se esse aqui sai alguma coisa. Olha lá, adicionei, mas nada, cara. E aí, cara? Se eu atacar você, você me mata? Chega aí, cara. Ele fugiu e eu fugi também, cara. Não, eu não vou atacar não, cara. Eu tenho que ver qual que é a isca que eu preciso aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou dar uma pesquisada, galera, que o inglês do tio Metral é uma delícia. Então, olha lá, já dá pra me fazer a cerca de madeira, cara. Já vou fazer aqui, ó, a cerquinha de madeira e tal. Beleza, galera. Agora, como vocês já sabem, né? No máximo 20 minutos aí a gente fez algum progresso. Ah, a gente foi atrás de metal. A gente fechou a base. Fizemos as armadilhas. Vamos ver se essa armadilha desarmou aqui. Cadê a armadilha, cara? Olha lá, cara. Olha só que legal, velho. Ela pegou aqui, cara, ó. Ah, entendeu? Bagulho. Ah, que isso, cara? Pegou mais um. Pegou bastante aqui, cara. Pegou bastante bicho. Ah, bacana isso daí, galera. Bem bacana isso daí. Agora só falta essa aqui, cara. Eu não sei o que eu coloco aqui, né? O catfish. No caso, será que se eu colocar só de peixe aqui? Deixa eu dar um transferir aí. Não, não vai. Tem que fazer aquele negócio mesmo, galera. Tem que fazer isso aqui, ó. Fresh poultry. Só que eu tenho que saber qual que é essa carne aí, galera. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal Team Metal. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. E valeu, galera. E valeu, galera.